Música Presidente da República, no primeiro-ministro, se ela participe à celebração Massacre 12 de novembro. Presidente da Comissão Organizadora, até então, se ela convidou na Presidente da República, José Ramos Horta, no primeiro-ministro, se ela participa na celebração Massacre Santa Cruz, no primeiro-ministro, se ela participa no delegado de representantes. Comissão Organizadora, se ela participa no delegado de representantes. Acomissão Organizadora, o que eu participo no delegado de representantes em obtainos e representantes como no delegado de representantes. Se eu participo no delegado de representantes, é uma lei que se esteja formando para a sociedade em dia. Em dia de 1 de novembro em dia, em dia de 1 de novembro em dia. Sim, porque hoje eu tenho presidente, mas eu tenho que fazer parte da presidência e da presidência. Mas eu sou vice-primeiro ministro, mas eu sou vice-primeiro ministro, se participa em atividades solenas na RACI. Além de comissão organizadora, eu convidava em uma família que eu sou sobrevivente. Quase atos ruas, eu sou vice-primeiro ministro, Sebastião Gomes, se participa em celebração referência, também condições de ela permitir. Mas eu sou vice-primeiro, mas eu sou vice-primeiro, mas eu sou vice-primeiro, mas eu sou vice-primeiro que eu sou vice-primeiro. O tema da celebração do Massacre Santa Cruz, no Espírito 12 de novembro, promove criatividade no pensamento crítico, foi ensaio de a sociedade contribuente no Inclusivo. Agostinho da Costa, Dilma Sujeti, ZMN.